Você sabia que no Japão são registrados cerca de 300 terremotos por dia? Isso mesmo, 300! A grande maioria nem é perceptível ao corpo humano. Poucos são como esse, registrados no dia 11 de março. E agora fica a dúvida, e o terremoto de Tokai que todo mundo fala? Será que os estragos vão ser tão grandes como esse? Veja a reportagem. Procuramos uma das principais referências no assunto, o Instituto de Pesquisa de Terremotos da Universidade de Tóquio. Aqui, mais de 80 especialistas se dedicam às pesquisas sobre vulcões e terremotos. Satoko Oki, PHD em Ciências, é uma delas. Ela começa explicando que o último terremoto de 11 de março foi causado pela movimentação nas placas do leste do Japão. No caso do terremoto de Tokai, ou Tokai de Shin, o mecanismo é diferente. Dessa vez, a placa que está embaixo de Shizuoka vai se deslizar para cima da placa de Filipinas. O tremor seria muito mais intenso que o de 11 de março, diz ela. A grande preocupação é que junto com o Tokai de Shin, as placas de baixo também se movimentem, provocando o Tonankai e Nankai de Shin. A magnitude seria superior a 8 graus. O tsunami poderia chegar a 3 metros de altura em Shizuoka. Ela aconselha a ficar longe do mar e de rios, porque a água do mar pode avançar alguns quilômetros, fazendo afluir as barreiras d'água. E aquela lenda que o Monte Fuji explodiria por causa do terremoto? A pesquisadora explica que não há uma relação direta. Mas em 1707, quando os três terremotos Tokai, Tonankai e Nankai aconteceram juntos, 45 dias depois, o Monte Fuji expeliu cinzas. Mas isso é uma questão à parte. Em relação aos terremotos, Oki lembra que o Japão adota o critério de segurança mais rigoroso do mundo. Aos estrangeiros que se mudam para cá, ela aconselha. Procure morar em casas com menos de 30 anos, mesmo que custe mais. Isso vai garantir a sobrevivência. Para mostrar como é a estrutura das construções mais modernas, ela deixa a equipe filmar a base do prédio onde fica o centro de pesquisa. Essa borracha funciona como amortecedor, fazendo com que o prédio trema menos. O fato do Japão estar numa área onde mais acontecem terremotos no mundo, faz do país um dos líderes em pesquisa nessa área. Basta dar uma espiada nos arquivos da Universidade de Tóquio. Milhares de equipamentos. Alguns criados há centenas de anos. De diversos tamanhos e com funções diferentes. E a grande maioria ainda funciona. Hoje os aparelhos se modernizaram. A Universidade de Tóquio chegou a desenvolver sismógrafos que funcionam no fundo do mar. Eles ficam dentro dessas cápsulas redondas que pesam 120 quilos. Pesquisas que ajudam a entender o mecanismo dos grandes terremotos. E garantem a nossa segurança.